Galerinha, vamos praticar o piseiro? Se você gosta aí, galera, deixa um like e se inscreva no canal Vou soltar aqui a batida e vou ficar em Ré menor e Lá Como eu já passei pra vocês, são quatro tempos Primeira abafada, pra cima, pra baixo e pra cima, tá bom? Pra baixo, o alfado, pra cima, pra baixo e pra cima, beleza? Então Ré menor e Lá maior Olha lá, tá só Mereça o trabalho Mereça o trabalho Mereça o trabalho Mereça o trabalho Se quiser a parte 2, é só seguir aí e comentar, tá bom?